No 3 em 1, Planeta Madureira. Você, Marcelo Madureira, chegou a hora do Planeta Madureira, qual a notícia de hoje? É tão esperado, é, não, hoje é a coisa mais incrível que eu consegui capturar pra vocês, porque na Coreia do Sul tem um campeonato de não fazer nada. Esse campeonato foi criado em 2014 por uma artista plástica chamada Ups Young. É o seguinte, são várias pessoas que ficam reunidas num local, tem juízes e uma série de regras que podem eliminar as pessoas. Então a disputa pelo não fazer nada, coçar o saco, dura 90 minutos e os participantes que não seguirem as regras, eles são eliminados, né? Você tem que ficar sem fazer absolutamente nada, né? Se você dormir, você é eliminado, se você rir, você é eliminado, se você usar celular, qualquer dispositivo eletrônico, você tem que fazer sem fazer nada. E o mais engraçado é que tem um narrador que fica fazendo, né, ao vivo, narrando lá o jogo de não fazer nada, e tem pessoas que ficam assistindo. A pessoa só pode, ela só pode parar de não fazer nada pra beber água e ir no banheiro. E os juízes, de 15 em 15 minutos, eles ficam monitorando o batimento de cada um dos participantes pra ver se o cara não tá fazendo nada mesmo. Então no campeonato desse ano 2016 em Seul, eles abriram 70 vagas e 2 mil candidatos se inscreveram. Agora só a xereja do bolo. O vencedor desse ano foi um rapaz, um rapper, um rapper no local chamado Shinryao Seob. Ele afirmou que estava determinado pra ganhar. Pratiquei muito em casa, ele falou. Você escreveu um esporte pra isso. Olha, eu tenho... Você aqui já não se pratica. É bom, né? Vou inscrever meu filho nisso daí, quando ele fica lá deitado na cama, só no celular. Brincadeira, filho. Meu filho, tadinho, estuda tanto. Vai encarar, André Azar? Mas no celular não pode. Não pode, né? Não pode, no celular não pode.